R$ 7.786,02. Esse é o teto do INSS hoje. É o maior salário que você pode receber na sua aposentadoria quando ela chegar, daqui a 35 anos ou mais. Eu sei que uma aposentadoria de R$ 7.786 não é nada mal, não é verdade? Pode ser, inclusive, um sonho da grande maioria dos brasileiros. Bom, então eu fui pesquisar para saber o quanto você precisa contribuir todo mês para poder receber esse teto aí, o valor máximo. A gente está falando de valores praticados agora em 2024. Depois da reforma, não é garantia de que isso vai se manter estável, porque podem acontecer outras reformas e devem acontecer outras reformas, mas nas condições atuais, esse é o salário máximo que você vai receber na aposentadoria, R$ 7.786. E quanto você precisa contribuir hoje para poder ter o teto do INSS? Hoje, R$ 908,86. O que fazer hoje para receber o teto do INSS? Bom, é claro que depois da reforma da Previdência ficou mais difícil receber o teto, mas ainda é possível. Essas regras deixaram as coisas mais difíceis, os cálculos são um pouco piores. Então é mais complicado conseguir se aposentar com 100% da média de contribuição, que obviamente é uma média, o derivado da sua média salarial. Além disso, com a nova reforma não existe mais o descarte de 20% das suas menores contribuições, dos seus menores salários no período. Então quer dizer, força a média para baixo. Como a sua aposentadoria é calculada, a base dela é pela sua média salarial e hoje já não desconta mais, não tira do cálculo os teus salários menores, fica mais difícil de você ter uma média mais alta, já que os salários menores estão sendo contabilizados nesse cálculo. Aí talvez você esteja pensando o seguinte, mas Bruno, eu sempre contribuí com o teto. Então, vou me aposentar com o teto. Infelizmente, isso não é verdade. Embora você tenha contribuído com o teto a sua vida inteira e tenha cumprido os requisitos para se aposentar com 100% da média e buscar o teto do INSS, não necessariamente você vai receber o teto quando se aposentar, os R$ 7.786. Isso acontece em razão de uma defasagem no índice de reajuste dos salários de contribuição. Então, mesmo que você tenha contribuído com o teto, você acha que vai estar recebendo aqui, mas na verdade você vai estar recebendo aqui. E aí talvez você nesse momento esteja refletindo sobre o seguinte, poxa vida, isso não é justo. Contribuí a minha vida inteira com o teto e existe a chance de não receber o teto, quer dizer, um salário menor do que aquilo que eu planejei. Como estarão os meus custos de vida nessa ocasião? Será que vou estar gastando muito com remédio? Será que vou ter dinheiro para passear? Infelizmente, provavelmente não. É só você entrevistar um aposentado. Raramente ele está satisfeito com o salário que ele recebe. E para você ver como é que de fato você tem razão, é injusto isso, eu vou te mostrar os cálculos. Bom, a gente acabou de ver que para você receber o teto R$ 7.786, você precisa contribuir com pelo menos 35 anos, um valor de contribuição de R$ 908. Agora, olha só que é curioso. Se você investir esse dinheiro, R$ 908, que o governo deveria fazer isso para você, se você investir esse dinheiro por 35 anos, você acumula um patrimônio de mais de 5 milhões de reais. E isso é considerando uma rentabilidade média, 12% de retorno anual. A Bolsa Brasileira nos últimos 20 anos rendeu entre 10% e 15%, então 12% é uma média razoável. Mesmo tendo uma rentabilidade média, com a mesma contribuição que você faz o INSS, se você investisse esse dinheiro no mesmo período, ao invés de ter um salário de R$ 7.700, chuta quanto seria o teu salário mensal. Bom, com patrimônio de mais de 5 milhões de reais, você poderia receber de rendimento mensal, para o resto da vida, algo em torno de 50 mil reais. Olha só, só te mostrei cálculos matemáticos, pura matemática, uma conta básica de juros compostos, para você entender como esse sistema é injusto com você. Qual é a conclusão disso? Me perdoe, pode parecer até um pouco duro demais para ouvir, mas eu vou te falar. Se você não arrumar tempo para o conhecimento, a ignorância vai tirar o tempo de você. E por que eu estou estimulando você a fazer essa reflexão? Tem duas frases que eu ouvi na minha caminhada como investidor, quando eu comecei a pensar sobre investimentos em 2017, que me incentivou a investir, que impactou profundamente a minha mentalidade. A primeira frase é a seguinte, você não pode prever o futuro, mas pode se preparar para ele. Essa frase significa o seguinte, a incerteza do futuro é inevitável. Os próximos dias, segundos da nossa vida, a gente não tem a menor capacidade de prever, mas nós podemos nos preparar para garantir um futuro mais seguro. Podemos nos preparar financeiramente para estarmos protegidos. E uma outra frase também, que depois que eu ouvi, ficou fixada na minha mente, é a seguinte, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Isso foi certeiro para mim lá em 2017, quando eu comecei a investir com R$500. Ao invés de esperar a minha aposentadoria acontecer, dentro de tanta incerteza, com tantas reformas da Previdência, eu decidi tomar as rédeas da minha vida e comecei a construir meu próprio futuro. Seis anos depois, minha vida mudou completamente. E eu vou compartilhar tudo com você amanhã. Tudo o que eu fiz para mudar a minha vida financeira. Tudo o que eu fiz para antecipar a minha aposentadoria e conseguir me aposentar em seis anos. Preste bastante atenção. Vou colocar um QR Code aqui do lado. Você pode escanear para não perder essas aulas ou simplesmente não precisa se inscrever. É só você prestar bastante atenção porque esses vídeos serão postados a partir de amanhã. Amanhã cedo, entre 7 horas da manhã e 8 horas da manhã, o primeiro vídeo será liberado. E nesse mesmo dia, na segunda-feira, eu vou estar à noite, 8 horas da noite, em live, para a gente tirar dúvidas sobre esse vídeo. Serão uma sequência de vídeos, segunda, terça e quarta, que eu vou apresentar para você o plano que eu fiz para mim e, é claro, pode ser utilizado para você. Atenção, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre investimentos, não sabe de nada, não sabe nem onde colocar a tua reserva de emergência. Essas aulas servirão para você. Ah, Bruno, já sei, já comecei a investir em fundos imobiliários, em ações. Eu tenho certeza que você não está investindo da melhor forma. Então, essas aulas servem para você também. Segunda, terça e quarta, as aulas serão liberadas de manhã, entre 7 horas e 8 horas da manhã. E segunda, terça e quarta, estarei também aqui no canal, às 8 horas da noite, em live, para tirar suas dúvidas. A ideia é compartilhar com você o conhecimento, o plano, para se proteger dessa aposentadoria incerta e tirar suas dúvidas à noite. Algo que nunca fiz aqui no canal, então é um evento inédito, nunca fiz live, mas em comemoração aos meus 600 mil inscritos, vou compartilhar com você detalhes do meu plano, que é claro, tem a intenção de te motivar a fazer a mesma coisa. O plano que eu construí, o trajeto que caminhei para alcançar minha aposentadoria antecipada, eu vou compartilhar com você. Então, não deixe de assistir essas aulas. Como eu falei, você pode escanear o QR Code que está aqui na tela, pode utilizar o link que está aqui embaixo na descrição, para você ser lembrado dessas aulas, ou simplesmente apareça lá. Segunda, terça e quarta de manhã, 7 ou 8 horas da manhã, vou estar colocando o primeiro vídeo, segunda, terça e quarta, e à noite. Estou te esperando lá para a gente trocar uma ideia e tirar dúvidas. Eu tenho certeza que essas aulas podem, não só acelerar muito a tua aposentadoria, mas resolver a tua vida financeira definitivamente, e te dar tudo o que você precisa para construir o projeto mais importante da sua vida. O projeto que vai te aposentar mais cedo, que vai permitir que você tenha mais tempo com a sua família, tenha maior qualidade de vida, e tudo isso muito antes do que você imagina. Te vejo lá, hein? Um grande abraço para você, tudo de bom, e até o próximo vídeo. Segunda-feira, amanhã, cedinho. E à noite, tamo junto pela primeira vez, hein? Tamo junto. E à noite, tamo junto pela primeira vez, hein?